Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Uma das melhores maneiras de você começar a transformar suas apresentações é entendendo o que você está fazendo de certo e continuar fazendo isso e começar a parar de fazer aquilo que está errado. Agora você me pergunta... Mas André, como que eu sei o que tem de errado na minha apresentação? Mas essa resposta é muito simples, meu caro padawan. É treinando o seu olho de tandera? Oi, é... Olho de tandera? Sim, olho de tandera. O olho de tandera te dá a visão além do alcance. Ele te faz enxergar coisas que alguém normal não consegue enxergar. E para a gente treinar o seu olho de tandera, não existe nada melhor do que analisar apresentações de outras pessoas. Só que aqui no canal eu sempre peguei apresentações prontas e analisava o que a pessoa tinha feito dentro dos slides. Mas hoje aqui na Fantástica Fábrica Criativa a gente vai fazer algo completamente diferente. Para realmente poder analisar uma apresentação, eu peguei um vídeo de uma pessoa realmente apresentando em tempo real. E daí sim, a gente vai poder entender o que ela está fazendo de certo e o que ela está fazendo de errado. E eu tenho certeza que você vai tirar lições incríveis dessa análise aqui. Vamos lá então fazer a nossa análise de tandera. O que eu vou analisar aqui é uma apresentação feita lá no canal do Primo Rico. O Primo Rico tem um programa chamado de Primo Startup, onde as pessoas basicamente pegam uma ideia muito boa que elas têm e elas apresentam para um grupo ali de três investidores. E o que vocês acham que elas utilizam para fazer essa apresentação ali? É isso mesmo, está na resposta. Eles usam uma apresentação para fazer a apresentação. O problema é que nem sempre a apresentação que as pessoas criam é realmente boa. Ela consegue realmente expor a ideia que está na sua cabecítia. Eu vejo várias vezes, por exemplo, professores que não conseguem passar uma ideia direito durante a aula, alguém que está criando, por exemplo, um treinamento, vai numa empresa e não consegue mudar o comportamento das pessoas ali simplesmente porque ela não conseguiu traduzir as ideias para dentro da apresentação. Então, tudo que eu vou analisar aqui, eu quero que você entenda que tem muitas vezes uma relação direta com o teu dia a dia. Legal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Primos. É muito bom estar aqui. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que o Matinbox vai democratizar o consumo da erva mate. Eu vou falar assim, não gosto muito desse começo, né? Democratizar o consumo da erva mate. O que é democratizar? Começou meio assim, meio no cosmos, né? O negócio... O que é democratizar? Acho que, às vezes, é muito melhor você começar direto mostrando um problema. Principalmente para esse pessoal aí que tem pouco tempo, né? Ah, me conta a tua ideia. Ataca já um problema que, às vezes, sei lá, o mercado tem e, daí, depois, você vai falar da sua solução. É a mesma coisa se você está falando de uma aula, de um treinamento. Antes de eu querer enfiar água lá abaixo, né? Não é nada por nada, mas querer ensinar para as pessoas uma habilidade nova, eu só vou querer aprender uma habilidade nova, mudar aquilo que eu já faço no meu dia a dia se você me mostrar um problema ou um ganho muito grande para que eu me mexa ali e aprenda algo novo. Então, é o mesmo conceito. Estou falando de alta, estou falando de treinamento? Mesma ideia. Se eu apresento um problema ou apresento algo que a pessoa pode ganhar, é um benefício muito grande, aí, depois, quando eu passo a parte técnica, é muito mais fácil. Então, aqui, dou a mesma dica para os caras que estão apresentando. As bebidas energéticas, elas são consumidas há milênios pelo homem e, hoje, elas estão presentes nas mais diversas formas. Contudo, elas têm um grave problema. As bebidas energéticas, consumidas frequentemente, elas causam severos danos sobre o sistema nervoso e têm diversos efeitos colaterais. Olha o que eu falei. É mostrar um problema. Aí, é legal. Gostei dessa aí. O cara mostrou um problema. As pessoas já se relacionam com isso. Ah, mas ele tem bebida energética? Tem aquele que te dá asa? Não. Mas isso te traz consequências neurológicas ruins. Então, estou trazendo problema para o cara para depois, quando eu mostrar ali minha bebida energética, que não é essa do mercado, pô, aí faz sentido apresentar isso. É, a gente conseguiria... Uma coisa que eu vou falar aqui, vocês estão vendo? Está pequenininha essa letra e está meio ruim. Principalmente para o lado esquerdo aqui, do vídeo, que está meio claro. Eu não estou conseguindo enxergar direito. Então, eu vou falar que a gente tem que tomar cuidado com isso. Mesmo, assim, sendo uma sala pequena, talvez os caras que estão sentados não vão conseguir ler. Principalmente, tem que tomar cuidado com essa história aí de letra que parece escrita à mão, tá? Que dificulta a leitura. Eu deixaria um pouquinho maior e com uma outra fonte. É, a Eva Mati, ela consegue reunir em um só produto a energia do café associada aos benefícios do chá verde. Olha, isso que eu não entendo. Vou voltar aqui. Por que o pessoal... Esse tem três pontos ali. Tem que apresentar três pontos. Foco, energia e coração. Por que eu não programa aí? Porque muitas vezes o pessoal esquece da animação. O pessoal acha que a animação é para fazer ali o negócio voar, flutuar. A animação, ela ajuda na tua narrativa. Então, é o seguinte. Anima uma coisa de cada vez e daí você vai planejar. Lembra que eu falei do script? É, tem o script lá, eu planejei. Primeiro eu vou falar disso. Falo do... Clico ali para animar. Depois eu falo da energia, clico para animar. Depois eu falo do coração, clico para animar. Isso ajuda a pessoa que está assistindo, os caras, a focar em uma informação de cada vez. Mas não. Mania. O cara joga tudo de uma vez só ali. Não entendo. Olha, está vendo aqui? Ele está com o passador na mão. Tem o passador na mão. Então, é desculpa que tem que ir no computador. Porra, é só bater para passar. E tem outra coisa aqui também. Eu não entendo por que as pessoas também têm essa mania de ficar colocando sempre o título ali no lado esquerdo, escondidinho. Porque não centraliza, deixa maior. Já que ele está falando de erva mate, poderia ter usado até alguma cor para o verde, verde meio marronsado e tal, com erva mate. Poderia ter feito um efeito ali de colocar a fonte, por exemplo, preenchida com uma foto de erva mate. Ia ficar bem legal. Inovava mais. E quando a gente olha para os mercados, numa cadeia global, a gente vê que erva mate tem muito a crescer e muito... E se vê como esse está até um slide meio sem graça, faltando cor. Ele poderia ter utilizado até cores diferentes aqui para mostrar o Energy Drinks e Coffee. Eu até tomaria um pouquinho de cuidado. Vou colocar em inglês? Bom, talvez o público aí, que o cara investe, startup, ele entende de inglês. Mas a gente tem que avaliar isso. E erva mate, já que é o teu produto principal, é aquilo que você vai querer mostrar, pega erva mate e coloca em destaque, coloca numa fonte diferente, coloca em negrito, coloca na cor do erva mate. Você fala assim, ah, mas tem esse pontinho aqui, mas olha o tamanho do pontinho lá para representar o tamanho do mercado. Então, eu acho que ficou meio sem graça. E de novo, né? Dei esse título em cima aí, meio desaparecido, ficou tudo muito preto e branco. É uma coisa que... Lembra que o visual da tua apresentação tem que vender a ideia da apresentação? Então, se a gente está falando de erva mate, natureza e também energia, quando eu olho para esse slide aqui, não tem energia. Ele está genérico, está bem corporativão, assim, está sem alma. São folhas desidratadas de erva mate, onde você consegue ter acesso a esses benefícios para a saúde com uma maneira de preparo bem fácil. Então, essa bebida pode ser preparada para consumo na xícara, no bule. Então, aqui, eu também, eu particularmente fiquei perdido, porque tem tanta flechinha saindo e talvez ele até, as coisas que ele está falando, elas estão aí, o conteúdo dentro dessas flechas. Mas, de novo, se ele estivesse animado, pô, vai lá. Ah, o que a Matching Box faz? Para o cliente, traz bem-estar físico e mental. É muito fácil de preparar. Eu não ouvi ele falar aqui que cuida do produtor. Entendeu? Cuida do produtor como? O que ele está falando do produtor? Ele não falou disso, ele foi direto para o consumo, que pode ser feito em xícara, em chá. Então, está vendo como, às vezes, não tem conexão o que está sendo apresentado lá? E o que ele fala? Isso, para mim, mostra falta de prática. E, muitas vezes, alguém criou o design para ele e ele não colocou uma narrativa junto. Aquela história, qual que é os passos de uma apresentação? É o primeiro, eu ir lá, eu vou escrever o meu script, depois eu planejo o storyboard, o storyboard está ligado diretamente com o script, porque o que aparece no slide, eu vou falar e depois eu ponho o design. Eu que estou assistindo, eu leio ali, cuida do produtor, e o cara não fala, cuida do produtor? Será que isso não me confunde? Será que, às vezes, eu não posso, não vou interromper a tua apresentação? Então, pensa aqui. Estou dando minha aula, estou dando meu treinamento? É a mesma coisa. Se eu estou falando de um assunto, o que está ali aparecendo na apresentação, eu tenho que falar. E, quando estiver falando, isso tem que estar ligado com a animação, o que aparece, eu falo. Com custos reduzidos e nos dar acesso também a um canal robusto de distribuição. Para que você vai começar com alta escala se você nem lançou o produto, se você não sabe nem se as pessoas vão gostar? O que te fala isso? Já validou isso? Já fez um modelo, alguma coisa assim, para entender que vai ter essa escala que o Zé está falando? Aí, o pessoal é sacana, né? Aí, já coloca uma música de tensão. Mas, por que a música de tensão, meus queridos? Por quê? Vocês viram que acabaram de fazer uma pergunta? Chegou aqui, fez uma pergunta e o cara já ficou com aquela cara ali. Olha a cara dele. Estavam fazendo a pergunta ali. E você sabe o que você vai fazer? Sei. O cara está pensando assim, né? Está ali. Ai, filha da mãe. Vamos perguntar um negócio difícil. É o nervosismo. Quando eu planejo minha apresentação, eu também sempre tento ali me antecipar as dúvidas que as pessoas podem ter. Muitas vezes você pode colocar já essa resposta para as possíveis dúvidas já dentro da sua apresentação. Ou eu já mapeio, pelo menos para isso estar na minha cabeça. Estou dando uma aula, estou dando um treinamento. A pessoa chega lá e fala, mas por que eu tenho que usar esse tipo de coisa? Opa, espera aí. Já tinha pensado nisso antes. Mas por que a gente se planeja isso? Para estar preparado. Ou a pessoa vai ter algum tipo de resistência emocional, porque ela tenha pego alguma coisa. Ou uma resistência prática, que nem esses caras aqui. Tem muito prático, né? Será que vai servir? Não vai servir? É custo. É uma coisa prática, lógica. Se você se prepara, você não vai ser pego de surpresa. Não ficar com a cara aqui, né? Tipo... Eita. Hoje a gente atua com o e-commerce. A gente está hoje com mais de 5 mil clientes na nossa base. Com um caque de 40. E esses clientes... Vocês estão vendo como no programa aqui, no programa do YouTube, a maioria das pessoas não sabe o que é um caque. Você viu que ele fala direto, ó, caque. Pregam pra gente um LTV de 355 reais. Colocou LTV e colocou caque. E ele fala diretão. Falou, ah, caque, ele quer ver. E ele não explica. Por que ele não explica? Ah, ele não explica justamente porque ele sabe que aquele público ali entende o assunto. Ele sabe que o primo rico, os caras que estão sentados ali, sabe que é caque, sabe que é LTV. O cara que criou o vídeo do YouTube, ele coloca a tradução porque nós, meros mortais, não entendemos muito desses termos. Por isso que é importante, na nossa apresentação, eu estudar a audiência e entender. Será que se eu colocar caque e LTV e NPS, quem está sentado ali, markup, as pessoas vão entender? Se eu não mapeio qual é o conhecimento que elas têm, o que elas gostam, o que elas se interessam, acontece de eu fazer minha apresentação, passo reto por isso, o pessoal não vai dar a mínima porque muitas vezes nem perguntam ou tem vergonha, não estão nem aí. E tua informação não vai pra frente. Então, usar termo inglês, usar abreviação, várias coisas, a gente tem que pensar. Será que é o mais correto? Será que não é? Isso, eu vou dizer que estende pra exemplos, estende pra analogias, tem que ser tudo pensado com foco na audiência. Com a bebida energética, a gente espera que o faturamento dessa bebida... De novo, meio que sem alma, o slide não tem alma nenhuma, até com essa cara corporativa. Poderia ter colocado a lata do produto, ele poderia ter criado aqui um gráfico na mão colocando exatamente, por exemplo, ali, a foto do mate, do crescimento do mate. Poderia ter feito tudo isso pra ficar mais com a cara do produto. É isso que a gente fala muitas vezes em marketing, que é criar um branding. Criar branding é explicando o quê? É criar a sua marca. Agora, você fala assim, André, mas eu não preciso criar meu branding pra quando eu crio minhas apresentações. Claro que você precisa criar seu branding. Afinal, se você é uma empresa de treinamento e vai numa outra empresa dar um treinamento, tem que ter o branding da sua empresa ou desse seu produto. Você mesmo, ah, eu sou professor. Cara, o professor pode ter uma marca própria. Você não quer destacar seu trabalho? Você quer ser igual a todos os outros. Então, isso aqui, quando eu vejo um slide como esse, não tem branding nenhum, né? Não tem marca nenhuma, é algo genérico. Então, você diminui o desejo das pessoas, cria uma conexão menor. Isso que é ser estratégico no teu design, não é simplesmente jogar qualquer coisa ali. O segundo, pra construção de um canal de vendas e distribuição robusto. E o terceiro, pra divulgar esses produtos no mercado. Ó, de novo, eu acho legal o destaque aqui em 800 mil, isso foi excelente. E ele tá falando qual porcentagem é que ele vai usar desses 800 mil, estrategicamente. Eu acharia super importante. Como ele tá explicando uma coisa de cada vez, e eu quero que, claro, pras pessoas, talvez ele poderia ter até projetado o gráfico de uma vez só. E é assim, ah, mas eu quero tirar o gráfico do Excel, beleza. Mas, as porcentagens poderiam ter aparecido junto. Faz uma animação simples ali, ó, do correndinho ali, ó. Entra a linha e depois o número. O número poderia estar maior, com destaque maior, e o número poderia ter a cor aqui do gráfico de pizza. Poderia ter a cor, porque daí você faz uma relação do número com a cor. Também ficaria bem melhor. E anima. Ó, o primeiro eu vou usar pra isso, o segundo eu vou usar pra isso, o terceiro eu vou usar pra aquilo, sabe? De novo, ajuda a tua narrativa. Usa a animação de forma inteligente. Tem o último slide. Primos, eu gostaria de convidá-los. Não, 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 não. Meu coração. Por quê? Por quê? Sempre. Obrigado. Fala obrigado. Fala obrigado. Fala obrigado. Olha a galera. Galera, chega aqui. Fala um negócio pra vocês. Obrigado. Acabou. Fala obrigado. Não precisa estar escrito no teu slide. principalmente no momento chave o momento chave é o que? Tomada de decisão então você vai sentar e falar assim galera, primos ricos meus queridos investidores senhores, agora vocês tem duas opções vocês podem não investir no nosso mercado, a gente vai atrás de outros investidores e a gente tem muita muita certeza de que isso vai trazer bons ganhos, então vocês podem perder um investimento de um retorno de tantos milhões ou vocês podem colocar o 800 mil agora e com as projeções daqui a tanto tempo retornar a X muitas vezes nesses casos em que você está apresentando uma ideia, você coloca o custo do abandono você mostra, dá a opção pra pessoas, dá o poder na mão nela e você fala, você tem duas opções, ou você larga isso ou você pode ter um grande ganho e tem outras estratégias, estou dando um treinamento aí, às vezes tem mais de um treinamento e esse é o momento de você voltar aquele conceito que você passou no início do treinamento pra fechar esse círculo de aprendizado e a pessoa entender que, nossa, é verdade olha, essa informação que você me passou no início não fazia tanto sentido, agora faz é o momento, se você está dando aula de criar ali algum tipo de ansiedade pra próxima aula, criar expectativa então você tem diversas estratégias pra você finalizar a tua apresentação, depende do que você está criando porém, um slide de obrigado é o que 99% das pessoas fazem não traz benefício nenhum porque o obrigado tem que estar na sua fala e não escrito dentro do slide e aí, criativos, vocês conseguiram enxergar algum dos erros que essa pessoa cometeu na apresentação dela? vocês viram coisas que vocês também fazem no dia a dia de vocês? e é a partir dessas análises que a gente começa realmente a melhorar as nossas apresentações e entende que melhorar uma apresentação não é só fazer algo bonito é melhorar o teu trabalho é melhorar a tua entrega e também é melhorar a maneira como as pessoas te enxergam como um profissional muito mais criativo muito mais estratégico enfim essa é a tua oportunidade de começar a crescer também na tua carreira e como sempre obrigado por assistir tchau